É uma questão de tempo pra acontecer Deus conhece bem a tua vida Ele tem pra você uma saída Lá de cima, pra você Reconfiar Lá de cima, pra você Reconfiar Uh, Isaac e Jacó Uh, você não está só Uh, Isaac e Jacó Uh, você não está só Uh, você não está só Uh, você não está só Uh, você não está só